Olá família Benfiquista, vou-te passar essa notícia que saiu de última hora e apanhou os Benfiquistas de surpresa. Vou-te contar tudo aqui nesse vídeo, mas só peço a você Benfiquista, a sua inscrição em nosso canal. Para você ser o primeiro adepto a receber as notícias do nosso glorioso, ao se inscrever, ative o sininho das notificações na opção Todas. Vamos para a notícia. O Benfiquista estará a acompanhar com particular atenção o desenvolvimento de Jorge Sudakov, jogador de apenas 21 anos que, na passada quarta-feira, fez o gosto ao pé, na derrota sofrida pelo Shakhtar Donetsk na visita ao Barcelona, por 2-1. A notícia é adiantada, este domingo, pelo jornalista italiano Nicolo Schira, que sublinha que, no entanto, os encarnados não foram o único clube a enviar, recentemente, observadores para tirar notas da jovem promessa. Juventus, Arsenal, Brighton e Chelsea também terão referenciado o nome do médio ofensivo que, apesar da terra-idade, soma já um total de 11 internacionalizações pela principal seleção ucraniana, ao cabo das quais marcou um golo. O Clube da Luz mantém, ainda assim, boas relações com o Shakhtar Donetsk, o que se refletiu em duas transferências nos dois últimos anos. Primeiro, a de David Neres e, mais recentemente, a de Anatoly Trubin, pelo que não desiste. Benfiquista, quero saber de você qual a sua opinião sobre essa notícia e deixe seu comentário nesse vídeo. E já se inscreva em nosso canal e receba todas as notícias do nosso glorioso. Até as próximas notícias do nosso Benfica.